Salve família, beleza? CRBEL na área galerinha, antes de começar o vídeo já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e deixe comentários dando ideias para o próximo vídeo ou então o que eu posso melhorar nos vídeos atuais, fechou? Se você usar óculos e está querendo fazer uma arrumação nova no seu óculos, compra pelo nosso parceiro, vem em Scoop, o link está aí na descrição aí também, está o cupom de desconto 2021CRBEL, você ganha 30 reais de desconto certinho na sua arrumação de óculos e passando a receita feliz também, estimando o óculos com o filtro azul de proteção de luz azul que previne contra a luz de todos os aparelhos eletrônicos, tv, celular, tablet, tela de computador, previne, diz aí e deixe sua vista muito mais confortável, fechou? Vamo pra lá que eu garanto que vocês vão adorar. Também se quiseram usar o canal de outra forma, torne-se membro e se estarei me ajudando demais com o meu trabalho aqui no YouTube e ainda mais podendo entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, podendo conversar com os outros membros e também comigo a hora que quiser. E também tem outra forma de ajudar o canal com promoções pelo Moedas, o link está aí na descrição aí, atendimento 24 horas e entrega em até 5 minutinhos também, fechou? Bora pro vídeo. Família com Cepagana Thumbnail no título aí, eu vim aqui mostrar os novos itens, vocês podem ver as novas action-bars dos dois cantos esquerdo e direito, as duas tem até 50 action-bars para você poder customizar, mostrar o jeito que ele quiser, aqui ó, mostrando na última, 50, mostrando a última, 50 também e aqui vai da mesma forma, é um jeito padrão desse pessoal de mostrar os 50 action-bars que ele botaram de vez no cliente novo. E também temos os novos itens Eldritch, que eu vou mostrar aqui na Ciclopedia Eldritch, já que tem o Eldritch Ball, que tem 6 de ataque, chance to hit, mais 6% e 6 de field, ele te dá um skill a mais, perfect shot, mais 20 e o range 5. Tem 3 rotation-bars, pesa 58 joys e tem, é de item de level 250 a mais, os paladins. Também, família, temos o Eldritch Breaches, que é uma lag de RP, ela te dá armor nob, olha, mais 7% de instância 2, pesa 69 joys e também é pra paladins 250 a mais. Eu ainda acho que essa lag devia ter protect físico também, que aí que iria bem pra caraca. E botar, como eu sei que a galera vai falar, vão querer botar isso aqui pra Kina também. Outro item aqui também, é o Eldritch Climb More, é uma sword, eu acho que é de duas mãos, é. Ela tem 6 de físico, mais 50 de fire, 33 de defesa, sword mais 3 e o cleave de 3% com 12 slots de base. Ela é pra Kina, 270 a mais. Temos o Eldritch Coal, que é um item de sorcery, dá army 7, mais 7% de proteção ice, ML mais 2, com 2 slots de base. E eu acho também que aqui pode imbuir mais ML ainda, como todos os outros realmente de mage. Esse item aqui, o Eldritch Coal, é exclusivo pra Master Sorcery. Temos aqui também, o Eldritch Coal, que dá 16 de army, físico, mais 8, 2 slots, que é 110 de odds, e paquina 250 a mais. Eu acredito que esse protect físico desse Eldritch aqui, poderia ser um pouquinho melhor, pelo menos um 9, que a Ornate já tem esse protectinho de físico já, em 8%. Temos aqui, o Eldritch Folio, que é um book pra MS, que dá 21 de def, 3% de proteção de terra, 4 de ML, que dá o Magic Shield Capacity, em mais 88%. Tem um slot buy, e a pra sorcery, 300 mais. Tem aqui também, o Eldritch Great Axe, um dos Axe, que tá aí pra se comparar com a Poco Longs World, com 56 de ataque, 3 T3 de def, dá Axe mais 3, Cleave, 3% e 2 slot buy, paquina 270 a mais. Temos aqui também, o novo item, o Eldritch Hood, que todo mundo achava que ia ser paquina, mas acabou virando para druida. Temos a Army 7, também 7% de proteção de terra, Magic Level mais 2, 2 slot buy, e a pra druida, 250 a mais. Temos aqui um Quiver, o primeiro Quiver com proteção elemental, que a Cipsoft experimentou no jogo. Esse Quiver, que te dá 3% de energia, a capacidade de 8, pra poder botar 800 munições dentro da Quiver, e a pra pare 250 a mais. Eldritch Hood, uma rodinha nova pros druidas, que te dá skill boost, mais 2 de ML, e mais 2 de Raiden Magic Level, 2 de slot buy, e a pra druida, 250 a mais. Temos aqui também, o Eldritch Hood, que te dá 39 de def, dá mage reflexo de 42, 1 slot buy, e a pra esquinas 270 a mais. Temos aqui, um book pro druida também, é o Eldritch Hood, que te dá 21 de defesa, te dá protect fire mais 3, skill boost, mais 4 de ML, que te dá um Magic Shield Capacity, de mais 80, e 8%, tem 1 slot buy, e a pra druidas, 300 a mais. Temos aqui também, o Eldritch Wind, que é feita pra MS, e que te dá 2 de ML, mais 1 de fire, Magic Level, mais 1, perfect shot, 50, e range 4, 2 slots buy, pra sorcery, 250 a mais. Inclusive, esses itens que saíram, eu gostei demais, do jeito que eles foram feitos, galera. Tem também, outro item assim, pra quina, pra esquinas de club, que é o Eldritch Ward Mace, que dá 7 de ataque, 49 de ataque de terra, 33 de defesa, club mais 3, 3% de equilíbrio, e 2, que girote de rimbais, que é pra esquinas 270 a mais. Aqui é uma arma de 2 mãos, galera. Aí, galerinha, tem vocês, que também estão em dúvida, também, sobre esses itens dourados, e a mais mero enfeite. Tem os mesmos atributos, e não muda nada, só muda só a corzinha, só de cada um deles. Vocês podem ver aqui, aqui ó, vocês podem ver aqui, e comparar aqui do lado. Família, esses itens, eu tô falando, passando aqui, do jeito que eles estão hoje em dia. Esses itens que eu falei pra vocês, são os novos itens que estão pra vir pro global, na atualização. Mas, nesse dia da gravação aqui, eles podem ser mudados pela Cipsoft, o jeito que eles, os atributos dele, e então, tô mais passando um feedback, ou seja, como estão os itens, e como estão os atributos de cada um deles. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like embaixo aí, se inscreve no canal, se não for inscrito, agora eu não vou se arrepender. Deixe comentário, dando ideias, pro próximo vídeo aí, que vocês querem o que eu faço aqui, fechou? Família, muito obrigado quem participou até agora, tamo junto, valeu, falou, e até a próxima. Valeu, fui!